Glória a Deus! Mateus 6,21 Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Palavra de sabedoria, mantenha o seu coração em Deus para viver uma vida extraordinária. Eu gosto sempre de falar sobre essa vida extraordinária, porque ela é a vida que Deus planejou para mim. Ela é a vida que Deus planejou para você, uma vida extraordinária, uma vida leve, uma vida desapegada das coisas daqui, uma vida que foge do entendimento humano, uma vida que vai muito além daquilo que a gente sonha, espera e pede a Deus. Talvez você está vivendo uma vida emperrada, você está vivendo uma vida em que você se sente ali parado no tempo, onde você olha ao seu redor e vê as pessoas crescendo, desenvolvendo materialmente, espiritualmente, e você continua ali parado. O Senhor está dizendo a você nessa manhã, eu quero te fazer crescer e quero muito mais do que você. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de ver os seus filhos crescendo, amadurecendo na fé. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é de dar sabedoria, porque a palavra de Deus nos diz isso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente. Ou seja, Deus, ele dá sabedoria sem pirangagem. Ele gosta, ele tem prazer, ele não retém. Ele diz, toma sabedoria aí pra você. Não é pouquinho não, é muita que ele tem pra dar. Pra você viver essa vida, pra você sair, sair desse lugar que você insiste em estar. Por vários motivos, eu não sei, por medo, por egoísmo. Eu não sei qual o motivo que você permitiu a si mesmo continuar nesse lugar que você está. Mas o Senhor nos mostra que ele quer nos dar a sabedoria necessária pra nós vivermos essa vida extraordinária. Ei, minha amada, meu amado, e pra você viver essa vida que Deus tem pra você aqui na terra, você precisa manter o seu coração em Deus. E esse versículo de Mateus aqui, 6 e 21, esse versículo, ele é poderoso, ele nos ensina a nós analisarmos onde que está o nosso foco, onde que está a nossa prioridade, pra realinhar o nosso coração com o propósito de Deus. Se você aí se sente parado, emperrado, provavelmente o seu o seu alinhamento está desalinhado com o de Deus. E hoje ele está te chamando para você realinhar esse propósito. E eu gostaria muito que você ficasse nessa palavra comigo até o fim, nesse minuto de sabedoria. Jesus está falando aqui para uma sociedade materialista. O que é isso, Clarissa? É uma sociedade que é muito apegada ao que vê, ao que sente, ao que tem. não era diferente nos ouvintes daquela época. Não era diferente de hoje. Jesus estava falando a uma sociedade materialista naquela época e ele continua falando com a sociedade materialista nos dias de hoje. Ele estava fazendo um convite para essa análise para que eu pare hoje e diga assim o que é que eu quero para mim? O que é que eu estou buscando para a minha vida? Qual o sentido da minha vida? Qual o propósito? Para onde que eu vou? O que é que eu vou fazer? Por que eu estou fazendo isso? Você tem feito essas análises nesses últimos dias ou você está deixando a vida lhe levar? Talvez por isso você está aí emperrado, parado. Porque você está desalinhado com o propósito do Senhor. Você está fazendo o que você acha que deve fazer. Você não tem consultado o Senhor. O seu tesouro não tem sido os tesouros espirituais. A palavra de Deus está dizendo onde estiver o seu tesouro ali também estará o seu coração. E você sabe que a humanidade sempre busca algo para colocar o seu valor para colocar a sua segurança. É no dinheiro é no relacionamento é nos bens materiais não é assim? Quando tem dinheiro no bolso a gente fica feliz da vida quando falta a gente fica irritado a gente é movido pelas circunstâncias. O natural é assim a gente busca não ser mas a gente sabe que essa é a realidade quando as contas estão pagas e sobra dinheiro a gente fica feliz da vida mas quando a gente não consegue pagar as contas o dinheiro falta a gente fica mal humorado não é assim? é quando os meninos estão obedientes as coisas estão andando bem direitinho dentro de casa quando seu filho sua filha está aquela seda sim mamãe está certo meu filho tal hora eita cumpridor de horário se alimentando direitinho fazendo da forma que você orienta para fazer eita coisa linda Jesus é bom demais bom demais todas as coisas estão do jeito que a gente planeja na agenda nove horas da manhã reunião tal dez horas da manhã vou fazer essa compra onze horas da manhã hora de colocar o almoço no fogo estou aqui somente imaginando a agenda pois bem e a gente coloca nossa segurança nisso o nosso valor nisso e a bíblia está nos chamando aqui a refletir onde eu tenho colocado a minha segurança o meu valor o que é que me torna uma pessoa feliz é tudo andar bem é eu ter tudo do melhor é eu ter o melhor celular é eu ter uma casa do jeito que eu sempre sonhei é eu ter um carro do ano é eu trabalhar o tempo todo e sacrificar minha família para conquistar isso eu quero perguntar a você o que é que ocupa o seu coração o que é mais importante para você o que acontece é que para viver essa vida extraordinária que Deus ele tem para mim que Deus ele tem para você eu preciso parar de me distrair e entenda que ao longo do seu dia muitas coisas vão buscar lhe distrair e tirar você do foco do que é mais importante o seu tesouro é onde está o seu coração e essas distrações elas te afastam de Deus porque você vai deixando a vida lhe levar deixando a vida lhe levar quem sabe você vive buscando compulsivamente o reconhecimento de alguém você é um profissional você trabalha mas você tem sede de reconhecimento esse é o teu tesouro você gosta de ser reconhecido e quando você não é reconhecido isso te traz dores isso te faz mal isso te torna improdutivo porque você produziu e ninguém reconheceu então você vai se tornar improdutivo agora tenha muito cuidado com isso faça e se você não for reconhecido faça do mesmo jeito continue fazendo não deixe isso ser o seu tesouro imagino você talvez o seu tesouro seja aqui as riquezas materiais você vai buscando 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 ter ter tanto ter tanto construir tanto dar o melhor para os seus filhos e o melhor que é você você não dá porque você não tem tempo para eles eu sei que muitas vezes nós precisamos por um momento abrir mão do convívio com os nossos filhos para propósitos maiores por um momento da nossa vida isso é absolutamente normal para qualquer ser humano que sabe você conquistou seu emprego agora e você precisa se dedicar mais então você precisa passar um período se dedicando isso é absolutamente normal na vida de qualquer pai de família ou mãe de família que decidiu trabalhar fora assim como eu que hoje exerço um cargo de deputada federal mas isso não pode ser o meu tesouro a partir do momento em que eu coloco o meu coração nisso e esqueço do mais importante eu estou abrindo mão da vida extraordinária que Deus ele tem para mim e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males o problema meu amado minha amada não é o dinheiro em si mas é o apego ao dinheiro é o apego ao que o dinheiro ele traz e que desviam o nosso foco do que é mais importante e você precisa estabelecer prioridades é Deus é a sua família e a sua e a igreja do Senhor a igreja a que você serve ao Senhor e Jesus está alertando aqui a mim a você dizendo assim olha fala para o teu coração que ele não fica preso ao que é temporário não porque esse carro que você tem é temporário esse cargo que você tem é temporário não fica apegado não esse emprego que você tem é temporário esta casa que você tem aí você já parou para pensar que daqui a 100 anos ou 150 anos pessoas que você nunca conheceu estarão morando nela seus bisnetos talvez ou essa casa vai ser vendida hum e outras pessoas vão morar nessa casa que você vive lambendo aí aí Deus está dizendo é isso mesmo não fica se apegando ao que é temporário não se desapega das coisas terrenas Jesus não está dizendo olha você tem que você não precisa trabalhar você não precisa conquistar você não precisa dar o melhor para sua família não conquista você tem que dar o melhor para sua família mas a palavra de Deus está falando do desequilíbrio do amor ao dinheiro da prioridade que eu coloco as coisas materiais acima de Deus acima da família onde você tem colocado o seu coração o que é o teu tesouro será que é a preocupação com a sua aparência isso leva um vazio tão grande quantos estão me ouvindo agora que se sentem exatamente assim ei isso não é desculpa você se cuidar não arruma seu cabelo hoje em dia você tem possibilidades e possibilidades estamos na era da informação você tem seu celular você pode aprender aí de maneira prática e barata como deixar seu cabelo bonito como deixar sua pele bonita como comprar uma boa maquiagem num valor acessível tá não é desculpa você andar desarrumada não eu estou falando com o excesso de preocupação eu estou falando em relação ao excesso de preocupação com a aparência conheço mulheres que vivem um verdadeiro culto a sua própria beleza ao seu próprio corpo que vão pra academia duas vezes ao dia é pecado clarice pra academia não você vai com ordem com decência você cuida do seu corpo pecado é você se entregar aí viver comendo de todo jeito eu tenho muita propriedade pra falar isso porque eu também tenho problemas com alimentação pra quem não sabe eu sou eu sou bariátrica eu já fiz uma cirurgia bariátrica já perdi mais de 50 quilos e até hoje eu vivo numa luta numa luta terrível ainda tomo uns remedinho pra poder me ajudar porque esse né desmantel total eu sei que você passa se você me ouve que tem problemas com sua alimentação eu sei o que que você passa eu posso falar com você sobre isso com muita propriedade hoje pra manter esse peso que eu tenho é luta e eu preciso sim ir pra academia não gosto mas tem que ir eu preciso e isso aqui a bíblia ela nos fala sobre o equilíbrio em tudo e esse desequilíbrio nesse caso em cuidar do corpo em se preocupar com aparência ai eu não saio de casa você tá de cabelo arrumado maquiagem toda toda bonita ei cuidado isso não pode ser o teu tesouro aqui na terra isso vai te levando a um vazio a uma frustração terrível onde é que tá o teu coração ah o meu coração tá no final de semana eu passo a semana todinha trabalhando igual um louco pra chegar o final de semana e eu sair e eu me divertir ah não meu coração tá naquela minha viagem do fim do ano isso é o que eu isso é o que eu tenho de mais importante na vida não meu coração meu tesouro tá no meu celular meu celular porque eu uso ele o dia todo eu cultuo o meu celular é o que eu tenho de mais importante muito cuidado eu tô citando aqui algumas coisas que parecem bobagem mas que você se tiver humildade suficiente vai admitir que você tem sido muito falho muito falho e que você precisa melhorar muito Jesus está dizendo olha estabeleça prioridades quem sabe a tua prioridade tem sido esse celular que você tem porque você coloca ele em primeiro lugar quem sabe essa tua prioridade tem sido o teu trabalho porque o teu trabalho tá em primeiro lugar então Deus está dizendo assim olha bora organizar isso aqui igual uma professora de reforço chega senta do lado ali do aluno que tá todo desorganizado na escola e diz vamos organizar sua vida Jesus tá chegando perto de você nessa manhã e dizendo assim vamos organizar você tem seu trabalho você tem seu celular você tem sua viagem de fim de ano você tem aí sua vida de atividades físicas você tem sua alimentação você tem sua vida cristã você tem seu compromisso na igreja você tem seu compromisso com a família tá tudo embaralhado vamos organizar primeiro Deus ele diz assim você precisa mudar sua perspectiva você precisa considerar importante pra você o que é importante pra Deus pergunte-se o que é importante pra Deus será que isso que é importante pra mim é importante pra Deus se não for não será mais importante pra mim a partir de agora o Senhor ele fala sobre o que é realmente importante lá em Mateus 6 33 ele diz busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça então ele já mostra aí por onde eu devo começar e Deus ele tá dizendo assim olha gaste mais tempo do seu dia buscando o reino e quando fala de buscar o reino a Bíblia não tá falando só de orar e jejuar e ler a palavra de Deus não isso é uma parte buscar o reino amado amada é amar as pessoas que não te amam é se exercitar pra amar é difícil é demais eu seria hipócrita se eu chegasse aqui e dissesse é fácil não é é difícil é um exercício é você tentar compreender porque aquela pessoa é tão eu não vou usar os adjetivos que eu quero usar por que aquela pessoa é tão medíocre por que aquela pessoa te faz tão mal por que você sabe que Deus também justifica você tudo que você faz de errado Deus ele olha pra você e ele compreende por que você não tem a capacidade de compreender as pessoas que são contra você Deus ele te dá capacidade pra isso então olhe para os seus inimigos e olhe pra eles com amor exercite-se nisso isso é o reino de Deus e isso é a justiça é perdoar é não ficar guardando ressentimento é não ficar trabalhando para que as pessoas se deem mal é não desejar o mal de ninguém isso é o reino de Deus e a justiça e a gente só consegue fazer isso se a gente estiver alinhado com os propósitos de Deus colocar ele como prioridade você está entendendo? você vai ficar parando de você vai parar de ficar tentando preencher o vazio que há dentro de você com as coisas daqui diga assim Senhor me ajuda a alinhar os meus propósitos com os teus o problema é que você fica querendo alinhar os propósitos de Deus com os seus aí vai dar errado porque tem um monte de coisa que você quer que Deus não quer para você aí você fica tentando puxar Deus para o seu lado você fica tentando fazer com que Deus goste das coisas que você gosta você fica tentando colocar Deus dentro da sua agenda não Deus está dizendo assim minha filha você coloque-se dentro da minha agenda você coloque-se dentro dos meus propósitos você coloque-se dentro dos meus planos onde estiver o seu tesouro aí estará o seu coração com essa palavra Deus ele faz um chamado a mim e a você se desapega se desapega das coisas daqui se desapega de tudo que atrapalha o relacionamento com Deus segundo a sua família é o mais importante você precisa trabalhar precisa você precisa de lazer precisa você precisa do seu tempinho no seu celular jogando aquele joguinho que você gosta é bom vai se você gosta de conversar ali conversa se você gosta de ficar distraído ali um pouquinho vai isso aqui é importante também para você desligar um pouquinho a mente se é isso que você gosta de fazer se você gosta de jogar futebol se você gosta ali de sair para tomar um sorvete isso tudo é necessário mas não pode estar na frente não pode ser a prioridade não pode estar em primeiro lugar e Deus desorganiza é Deus é o reino é a justiça segundo é a sua família tua família não pode ficar para trás teus filhos não podem ficar de lado é momento de você retornar do seu mau caminho e dizer assim eu preciso novamente voltar a fazer aquele culto doméstico dentro da minha casa eu preciso voltar a fazer os devocionais com os meus filhos eu preciso falar mais de Deus lá em casa eu preciso me desapegar daquilo que rouba o meu tempo para fazer o que é mais importante Jesus ele nos fala na sua palavra e ele pergunta para finalizar esse minuto de sabedoria onde está o teu coração apegue-se ao que é importante o chamado de Deus para a sua vida a sua família a obra do Senhor e todas as demais coisas os serão acrescentadas essa vida extraordinária que Deus tem ela só será alcançada quando você entender que existem prioridades e colocar o seu tesouro onde verdadeiramente é importante que Deus te abençoe minha amada que Deus te abençoe meu amado guarda essa palavra no teu coração e setua uma bênção para a glória do nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe